O número de casos de hepatite A aumentou aqui em São Paulo. Segundo as autoridades sanitárias, até setembro deste ano, a cidade teve uma participação de mais de 90% no número de infectados no estado. Em 2016, a participação era de 40%. Esse rapaz de 22 anos, que não quer ser identificado, foi infectado pelo vírus da hepatite A recentemente. Ele se enquadra no grupo de risco de maior contágio do vírus, que está atingindo na maioria homens entre 18 a 39 anos. Há duas semanas, ele saiu do hospital. Desde o mês de maio, a cidade de São Paulo vive um surto de hepatite A. A notícia da doença assustou o rapaz. Pode ser uma doença muito perigosa. Se evoluir para o que eles chamaram de uma hepatite fulminante, aí pode oferecer risco para o fígado. A hepatite A é uma doença viral que é transmitida pelo contato pessoa a pessoa e também pela via fecal oral, especialmente quando há contato íntimo. O vírus se multiplica no fígado do paciente e é eliminado pelas fezes. Crianças também são vítimas da doença. Os principais sintomas são febre, mal-estar, falta de apetite, náusea, vômito, desconforto abdominal e pele amarelada. Os outros vírus de hepatite se transmitem por sangue contaminado. O vírus de hepatite A, ele se transmite pela boca. A pessoa ingere o vírus e ao ingerir o vírus, ela desenvolve a infecção. A transmissão do vírus também pode ser feita através da água e de alimentos contaminados. Por isso, limpar bem as frutas e verduras é fundamental. O surto de hepatite A está restrito a São Paulo, capital. Neste ano, a cidade teve uma participação de mais de 90% no número de infectados com a doença no estado. Em 2016, a participação era de apenas 40%. São Paulo é uma porta de entrada natural do Brasil, é o maior aeroporto do Brasil, onde chega um grande número de estrangeiros em viagem. E também nós temos em São Paulo, talvez um número grande de pessoas adultas que ainda é suscetível ao vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 16 de setembro de 2017, 517 casos de hepatite A foram confirmados. Em 2016, no mesmo período, esse número era de 64 casos. A vacina é um dos melhores caminhos para enfrentar o problema, e tanto crianças quanto adultos podem se beneficiar. O senhor já vacinou? Já. Já vacinou? Esse ano? Esse ano. Então até 2010, 2018, já tem a cadernetinha assinada.